Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que estão nos acompanhando através da sua TV, sintonizados no canal 29.1. Um dia após a água de tom azul esverdeado ficar barrenta por causa das fortes chuvas, o rio Azuis, que fica no município de Aurora do Tocantins, sudeste do estado, está voltando ao normal. Neste sábado, dia 27, o rio voltou a ser cristalino e próprio para banho. Com o temporal que caiu na madrugada da sexta-feira, dia 26, o rio Sobrado, que fica ao lado, subiu de nível e a água marrom invadiu o rio Azuis. Durante todo o dia, a atração que atrai muitos turistas ficou com a água marrom e chegou a invadir um dos restaurantes locais. O empresário Osmani Silva, dono da pousada e de um dos restaurantes no local, neste sábado disse que as águas se tornaram cristalinas novamente. E à tarde, a chuva deu uma trégua e os turistas puderam voltar a tomar banho no rio e curtir a sua folga. O rio voltou a cor normal, entretanto, o nível da água segue alto, praticamente cobrindo a escadaria e as estruturas de madeira ao redor do atrativo. O rio Azuis tem apenas 146 metros de extensão e é considerado o terceiro menor rio do mundo. Está situado às margens da TO 110 e é um dos pontos turísticos mais frequentados do estado. Jefferson Paiva, para os estúdios aí, do TVN Notícias. E aí